MÚSICA Ok, estamos aqui nos pântanos A gente vai fazer as missões aqui do Lash Chegou novas missões com essa última update 0.57.8 Chegou 3 novos estimulantes Então vamos aqui falar com ele Ok, falamos aqui com o Lash Ele fala que está trabalhando em estimulantes Junto com o irmão dele, o Kuzmich E ele falou que tem uma proposta Para criar mais um estimulante Ele fala que esse novo vai se chamar Mustang E pergunta se a gente quer Porque ele precisa de uma pessoa de confiança E pedir para nós, né? Para fazer essa missão Então é isso Colete os ingredientes para um novo estimulante Mustang E traga para Kuzmich A gente vai levar para Kuzmich Beleza Precisamos encontrar calêndula E chifres de cervo Beleza, então Calêndula a gente pode encontrar Aqui na ilha mesmo Aqui tem muita, se não me engano E os cervos A gente vai lá para o lado do bosque Onde fica o Kuzmich Então bora lá A gente vai levar para Kuzmich 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 Beleza então, a gente coletou aqui os ingredientes, agora a gente vai entregar o Kuzimish. Beleza então, falamos aqui, entregamos aqui os ingredientes, falamos que Lash nos mandou aqui né, a gente pegou alguns ingredientes, ele pediu para entregar o Kuzimish sobre esse novo estimulante, o Mustang. Ele fala que o irmão dele sempre fica perseguindo os jovens, com novas ideias de estimulante, ele pede os ingredientes, diz muito obrigado. Vamos falar com ele de novo. Ok, falamos aqui com o Kuzimish, ele fala que faltam alguns recursos né, está inacabado o estimulante, ele pede para a gente coletar algo bem venenoso mesmo, e pede para a gente pegar esses cogumelos. Aí com isso, quando a gente pegar tudo, a gente tem que levar lá para o Lash. O Kuzimish fala que está faltando componentes, precisamos coletar o que for necessário, levar para o Lash. Beleza então. Ok. 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 Amém. Pegamos aqui todos os recursos. Agora a gente volta e fala com o Lash aqui. Beleza, falamos aqui com o Lash. Ele deu o projeto pra nós. E deu um estimulante. O estimulante Mustang. O que esse estimulante faz? Bom, aumenta a resistência. A resistência do personagem em 3 pontos. O limite de pontos é 10. Ele dá um leve efeito químico. Aqui, beleza. Estamina. Ok. Aqui o estimulante. Estimulante Mustang. E é isso. Conseguimos aqui completar o primeiro estimulante. Vamos aqui pro próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.